Olha só galera, até domingo agora no Mercado Sanj, a partir da segunda embalagem de Budweiser, de tudo da família Budweiser, você ganha 20% de desconto. Então vai correndo no Sanj mais próximo da sua casa e garante essa promoção incrível. Bom dia, quem já está uniformizada? Daqui a pouco tem Vascão, hein? Oiê, não tinha como não aproveitar essa super oferta de 20% de desconto na segunda Bud, que o Sans Club trouxe pra gente, muita coisa incrível e exclusiva. Se você não é sócio, é só você se tornar sócio, arrasta aqui pra cima. Também dá pra você pedir em casa e a promoção vai até domingo, então corra, vai até domingo só. Vão aproveitar o final de semana com Bud. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.